...e por que falar de Lovecraft? Primeira pergunta, por que falar de Lovecraft? E os 5 anos pra cá, 6 anos, 7 anos, Lovecraft tem voltado a aparecer no cinema, quadrinhos, jogos, livros e tanto, e no RPG. Esse ano nós tivemos, depois de alguns atrasos, a 7ª edição chamada Couture, aqui no Brasil, feita pela New World. E primeiro, quem é Lovecraft? Qual é a sua base, qual é a sua contribuição para o RPG? E qual é a sua contribuição literária? Ó, falar um pouquinho mais alto que... Mostra o microfone. O microfone rola pra mim e a palma. Tudo bem, tudo bem. Acalme-se. Pessoal, primeira coisa, quando você vai pesquisar sobre Lovecraft, vamos começar logo pelo clichê. Lovecraft, ele era racista. Lovecraft, ele era conservador. Lovecraft, ele era contra imigrantes. Em primeiro lugar, Lovecraft era da década de 1920. Vamos primeiro pegar o contexto histórico dele. A família Lovecraft, se você pegar a árvore genealógica dele, você vai remontar com os fundadores dos Estados Unidos. A família dele foi um dos que fundaram os Estados Unidos da parte da vida dele. A parte do pai, o pai dele era um comerciante de joias. Ele passava a vida viajante e já era uma outra vista. Agora, para pra pensar como essa criança foi ensinada. Qual era o pensamento dessa criança? Então, a primeira coisa que eu falo é... Pega o contexto histórico pra entender antes de falar alguma coisa. Ele era isso, isso e aquilo. O início da vida dele. Quando Lovecraft tinha três anos de idade, o pai dele foi internado. Por quê? Simples. Só que já tinha atingido a lucidez do pai dele. Ele viu o pai dele ser internado como doido. Quando ele tinha três anos. Cinco anos depois, o pai dele morre internado. Por que eu estou falando isso? Porque tu vai pegar algo que é sempre constante na literatura Lovecraftiana. Que é o quê? A insanidade. A insanidade. Você vai pegar isso. Que é exatamente esse aspecto que ele coloca em sua literatura. Ok. Lovecraft, três anos, se muda pra casa do almo dele. A avó do pai de mãe que era um industrial que tinha muito dinheiro. E já tem umas coisinhas sobre ele. E já era um pouquinho mais abastado. Coisa boa. E ele se muda para a mansão de Proverbs. E daí? E daí que essa mansão tinha uma biblioteca enorme. E o avô dele, não se sabe por quê, ia as histórias para Lovecraft. Histórias de terror, entre outras. Mil e uma noites. E foi ensinando Lovecraft desde criança a ter essa similaridade com a literatura. Massa. Lovecraft vai merecendo. Lovecraft começou a escrever romances desde novo? Não. Lovecraft começa com poesias. Por quê? Lembra que o avô dele é um nobre? O pai do avô dele é um dos fundadores dos Estados Unidos. Lovecraft, ele se considerava um cavalheiro. Então ele se recusava a qualquer trabalho. Ele dizia, ó, eu sou de uma família aqui de alto estilo. Eu não vou pegar qualquer trabalho. Eu vou me dedicar à poesia porque a poesia era uma arte nobre. Então ele começa a se dedicar à poesia. Tanto que ele diz que, se ele for trabalhar, tem que ser em um jornal de grande renome ou grandes revistas. Ele não vai pegar qualquer trabalho. Massa. Só que tem um problema, né? Papai e mamãe não é eterno, né? A mãe de Lovecraft, ela morre. E tem um problema aí. Qual era? Lovecraft, ele não consegue terminar os estudos dele. Por quê? Ele era preguiçoso? Também não. Mas é o ponto principal, é que ele era doente. Ele tinha uma doença rara, que agora eu não lembro o nome. Que a pele dele era... ficava gelada. Tanto que tem um conto dele, chamado ar frio, que tem um personagem que tem que ficar no ar condicionado. Ficar extremamente gelado. Senão ele morre. Lovecraft, ele tem essa doença, uma pele mais gelada e ele começa a ter surtos. Que hoje em dia a gente falaria de ansiedade. Ele não consegue passar muito tempo na escola. E ele se afasta. Só que Lovecraft, ele tem dificuldade com matemática. Mas ele é apaixonado por astronomia. Que é outro aspecto que ele coloca na literatura dele. E vamos falar daqui a pouco o que é o horropógeno. O que é? Muita gente fala que o horropógeno é a criação do Lovecraft. Não. É uma afirmação que muitos dizem por aí. Muitas dizem por aí, mas não. O Lovecraft não cria o horropógeno. Vamos dizer que ele faz a fama do horropógeno. Mas não é a criação dele. É algo que ele se inspira em dois autores principais. Tá certo? Então voltando a história do jovem Lovecraft. Então qual o problema? Lembra que ele é apaixonado por astronomia? Só que ele não conclui o estudo. Ele tenta entrar em uma faculdade. Mas ele é recusado. Ele não consegue passar. E ele se retrai mais ainda. Quando a mãe dele morre, ele continua vivendo com suas fias. Só que lembra que o avô dele era industrial. E ele sobreviva dessa herança. Ele não é bom em matemática, né? Primeira coisa que acontece. Ele começa a gastar essa herança e perder esse dinheiro. Então agora ele precisa fazer o quê? Escrever. Então ele começa a escrever para revistas. Ups! Foi até dito aqui que ele se relacionava e escrevia muita carta. Hoje em dia a gente não tem muito costume de mandar cartas. A gente manda no máximo um e-mail para o trabalho. Agora, acredite que ele escreveu mais de onze mil cartas. Ele escrevia muita carta, muita carta sobre tudo. E isso ele começa a criar uma grande rede de informação. Uma grande rede literária. E ele começa a criar suas obras. O primeiro conto dele. A segunda carta é Beider. Ou Darwin, como você preferir. Que ele começa a editar. Quando ele começa a sua literatura. Ela ainda reflete todo o preconceito dele. Reflete ainda a xenofobia que ele tem. E, novamente eu lembro, por favor, lembra de que época a gente está falando. 1920, Estados Unidos. Você vai lá que ele era apenas uma pessoa da época dele. O pensamento da época era mais ou menos o mesmo. Então, faltando. Só para lembrar que até a década de 60 e 80, nos Estados Unidos, o racismo ainda é institucional. Imagine isso na década de 20. Então, o Lovecraft, ele começa a ter essa repulsa aos imigrantes. E começa a colocar isso nos seus pontos. As criaturas cósmicas seriam reflexo a esses imigrantes. Que alguém aqui já leu? A Sombra sobre Ismael. Na Sombra sobre Ismael, você vai pegar uma cidade afastada que fala sobre o perigo de se trás de uma terra estrangeira. Não vou dar spoiler. Isso é uma sinopse bem leve mesmo. Mas você vai ver a forma que ele descreve as pessoas dessa cidade. Assim como se você ler um conto dele mais sério. Que se você pegar e falar sobre o Lovecraft, fala-se logo sobre essa criatura aqui. Tá certo? Livre e um grosso. Se alguém ainda não conhece o Lovecraft, é o livro que eu mais recomendo aqui. Tá certo? Eu vejo essas coisas ali. Mas esse aqui, custo e benefício, ele é muito bom. O chamado de, aí, impronunciado. Catullo, Cucullo, Chuchuca, Chuchuco, Cleiton. Não tem uma pronúncia correta. O próprio Lovecraft, ele tenta explicar como se pronunciaria. Mas ele criou os nomes das suas criaturas para serem pronunciados. E pesadelos. Hã? E pesadelos. E pesadelos. Tanto que ele vai pegar muita coisa do fruto do mar, que ele tinha a fobia de fruto do mar. Ele não gostava. Então, por isso que você, por isso que você vai pegar o Cucullo, que é uma mistura de dragão com polvo. Tá? Uma coisa que o pessoal não acontece, é um aspecto de dragão. Tanto que a pele e o Cucullo são escamas. Então, o pessoal normalmente se associa ao polvo, mas é uma mistura de dragão também. Uma mistura de dragão. Uma mistura de dragão. Uma mistura de dragão. Uma mistura de dragão. Mais. Só que ela é uma polonesa, com raízes russas. Para pra pensar nisso agora. como as guias de Lovecraft vê esse relacionamento dele. E detalhe, ainda é uma mulher mais velha. Muito comum na época, né? Então, Lovecraft se apaixona, começa, se casa e se muda pra Nova York. Sai de Providence e se muda pra Nova York. Qual o ponto aí? Providence é uma cidade mais calma, uma cidade mais tradicional, uma cidade mais comunial. Ele vai pra Nova York, que é o centro populacional dos Estados Unidos. Então ele é obrigado agora a conviver com pessoas diferentes. E ele não gosta de morar em Nova York. Tanto que ele cria um ponto chamado O Horror de Red Book. E esse Red Book, essa cidade, seria exatamente uma sombra de Nova York. Quando novamente ele destila essa aversão aos estrangeiros. Aí nós temos o problema principal. A esposa Lovecraft ela é uma vendedora de chapéus, só que a sua loja começa a ir à Valência. E tu tem um cara em casa que se refusa a trabalhar. E só quer escrever e os contos na época não dava muito dinheiro. O que acontece com isso? Eles se separam. Quando ele se separa ele volta pra Próvis. E é o período que ele mais escreve. Os melhores estudos dele é após o seu divórcio quando ele se volta pra Próvis. E ele continua. Agora a gente vai entrar em última pausa e já falar da morte do Lovecraft. O que é o horror cônjulo? O que é isso? Ah, é porque a criatura é do outro planeta. Não. Existem diferentes maneiras de você encurtir o medo. Diferentes maneiras de você criar o terror. E sem querer eu acabo fazendo um pouquinho de horrocorre de sala de aula. Como assim? Quando eu vou falar da origem da Terra eu vou pegar a Terra no Universo. Se eu for comparar a Terra no Universo se eu pegar o Sol é 99 vezes maior do que a Terra. 99 vezes. se eu pegar isso aqui é um quadrinho baseado em algumas obras do Lovecraft. Imagina essa letra aqui. Imagina essa letra A. Não tá chegando óbvio. Compare essa letra A com a livraria cultura. Seria a Terra no Universo. Seria a Terra no Universo. Uma pequena partícula de areia entre todo o Universo. Isso seria o planeta Terra. Agora imagina você em relação à Terra. Imagina você em relação à Terra. Você já se sente pequeno em relação à Terra. Agora imagine você em relação ao Universo. Imagina por todas as suas escolhas de vida em relação ao Universo. Qual o sentimento que isso lhe passa? Qual o sentimento que isso lhe passa? Insignificância. Insignificância. Isso é o Oropósio. Esse é o peso do Oropósio. que começa com uma pessoa que é da mesma cidade de Lovecraft. Providence também é a terra natal de outro escritor bem famoso. Alguém sabe quem é? Seria Robert Helg. Eu não tenho certeza. Seria Robert Helg. Robert Helg? Não. Não. Ele 100 anos antes de Lovecraft. Eles não se conheceram, mas Lovecraft se inspirou para começar a escrever nesse autor. Não sabem? Nunca mais. Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe seria um dos criadores. Nunca mais. Ned Moore é uma das frases mais célebres do poema Poe. E Poe é um dos criadores desse Oropósio. assim junto com Arthur Macan, europeu, que cria um conto chamado Ao Grande Deus Pão. E essas duas lá, Poe e Arthur Macan que cria esse Oropósio que Lovecraft começa a se basear. Qual a grande diferença? Se tu pegar Lovecraft passou por três partes. O Macabre e o Otógen que é esse terceiro agora que é o segundo que fugiu da conversa mesmo. Me perdem aqui agora no sentido. Qual a grande diferença? Qual a grande... E era o período de sonhos. Desculpa, daí eu lembro. O período de... Tudo era sonho, tudo era pesadelo. Qual a grande diferença do Oropósio? Pensem em um Nobisombo. Pensem em um Nobisombo. Pensem agora num vampiro. Pensem agora num fantasma. Pensem em todas as criaturas e percebam que ela possui alguma coisa semelhante ou ao ser humano ou à religiosidade. O Oropósio retira-se disso. Vai ser algo que não tem nada com o ser humano, nenhuma semelhança e a religiosidade também é colocada de lado. Tanto quando eles vai pra uma mesa de raça chamado o pessoal não, tem um ocultismo eu faço. Legal. Não que eu faço faço até jogo que a gente não tá. Passa aí eu faço. Você não deixa de nada. Por quê? Porque você não tem nada a ver com o ocultismo. Não vai ter nada a ver com o sobrenatural. É algo que vem e outro. E aí que tá. Qual a criação do Oropósio? Tem um livro dele que tem nesse livro aqui. Lothrae não escreveu nenhum livro. Em vida ele não publica nenhum livro. São contos que após a morte dele Auguste Pelé que é aquele que apareceu na volta anterior o nome ele cria a Arcan House que é a que publica os seus contos depois da morte dele. Ele morre no Anul de Mar. Apenas após a sua morte que ele começa a ganhar fama. E tem um livro aqui chamado Nas Montanhas da Loucura. Vou contar a história que eu quero que vocês me digam qual o nome do filme ou qual o nome dos filmes. Uma expedição vai pro Ártico e lá no Ártico eles começam a achar a origem da vida humana que viria de outro planeta. Alguém já escutou uma história assim? Alivésio Predador Alivésio Predador do interior também da minha vida. O filme que não morreu Prometeus Prometeus se você pegar a história de Prometeus você vai ver que Prometeus ele bebe muito nas montanhas da Loucura. Assim como o filme da década de 80 que é baseado na década de 50 que teve um remake de 2016 chamado Enigma do Outro Mundo que no inglês as três versões chamam The Team tudo a ver mas tudo bem. Enigma do Outro Mundo que se passa no ar. Então qual é? Qual é o spoiler agora? Os seres humanos é apenas um erro de laboratório. Existem as raças dos grandes antigos que povoam a terra começam a fazer experiências tanto que tem os shogotes que é uma experiência de estravos e esses shogotes criam os seres humanos e os seres humanos é visto tão insignificante que é abandonado. E qual é a questão? Qualquer um desses deuses exteriores se voltarem à terra o ser humano não vai poder fazer nada para se defender. Uma bomba atômica. Vou falar uma das criaturas vamos filmar já para as criaturas. Aqui tem três criaturas principais. Não foi por nada porque são minhas previdências. o Tchulu Nyalatotep e Asatot. Asatot se encontra no centro do universo e é dito que as suas contrações deram origem ao Big Bang. Aí me diz um ser que detalhe que não tem consciência se ele deu origem ao Big Bang. Tu acha que uma bomba atômica vai fazer algo com ele? Não. Vai fazer imposto. O Tchulu ele é enorme. As criaturas do Lovecraft ele na hora da sua escrita ele acaba repetindo diversos adjetivos simplesmente para dizer que é algo iluminado. Algo que não dá para descrever. E que se alguém conseguisse ter um vislumbre já perderia a consciência ou a doidaria. Só para se ter uma noção do que ele queria descrever. E foi assim que ele foi descrevendo e criando. Aí voltando para finalizar. Ah, mas então ele cria os chamados mitos de Tchulu. Mentira ou verdade? Lovecraft ele criou os mitos de Tchulu se é mentira ou é verdade. O que vocês acham? Lovecraft ele cria os mitos de Tchulu nem é mentira nem é verdade. Em nenhum momento Lovecraft ele reúne isso em uma história lógica. Ele não cria hierarquias de deuses. Até porque essa palavra deuses está errada. Lovecraft nunca nomeia isso como deuses. São seres alienígenas que criaram. Não tem uma questão de adoração. Ah, mas existem adoradores de Tchulu. O que eles Tchulu se importam? tem uma adoração porque é que ele adora. Ele está pouco se lixando. Eu tinha lido uma história sobre o trágico que ele escrevia e tal. O que eu entendi é antes do dos dois morrerem é o Teatro Horry e o Lovecraft que é um terceiro autor que se não me engano foi assim muita gente os fãs na época acho que assim de 55 até 70 ele foi o que sobreviveu do trio. Augusto Dele. Acho que é porque realmente ele tentou fazer às vezes uma coisa mais conflitante algo mais assim politizado. Ele cria a guerra dos mitos. Ele cria uma guerra. Aí eu queria falar Augusto Dele que era um fã de Lovecraft que também era escritor ele costura isso chamando mitos de Kuchun e cria toda uma hierarquia onde a Azató que está no centro e a Latoté é o seu principal sacerdote o tio, como eu falei é o mais famoso sendo sincero para mim não é o melhor mais escrito mais bem escrito para mim uma obra-prima que transformava em HQ essa história aqui o Rony Duit é uma obra-prima na minha opinião recomendo muito se você não leu ainda ele cria então até uma guerra uma política entre os deuses exteriores então com Augusto Dele que ele cria isso tá certo? que introduz até mesmo Augusto Dele e traz à tona o chamado Rei de Amarelo finalizando a história do Off-Bread e vamos para as mesas aqui a morte em 1956 a notícia suicida seu amigo Robert Hevenhauer o criador de Conan só para entender a entender a amizade entre eles o pai de Robert Hevenhauer envia uma carta para Lovecraft para falar do suicídio do seu amigo tá certo? vamos ter palestra depois não agora não hoje outro dia sobre Robert Hevenhauer a gente sabe que teve muitas coisas que fizeram ele levar a isso por exemplo a não aceitação social a gente sabe que tinha isso e o pai dele manda para Lovecraft sobre suicídio e naquele período Lovecraft ele descobre que estava com câncer de intestino que já estava lastrado já estava em elevado de álcool Lovecraft ele morre um ano após sofrendo grandes dores só para entendermos para a situação Lovecraft ele está sobreviver na base de latas de feijão que estavam vencendo há mais de cinco anos para poder comer para poder sobreviver então esse foi o fim dele quando ele morre ele é enterrado em Própolis essa não é a lápide a lápide original na verdade não tinha uma lápide especial para ele foi enterrado juntamente com a família no dia de 20 março de 17 bem depois acho que foi em 2005 mais ou menos os fãs se reúnem fazem uma cota cumpram uma lápide com esses dizem eu sou Providence I am Providence e isso encerra The Lovecraft que ganha sucesso após isso e para encerrar perguntas perguntas fiquem à vontade eu não uso mas vocês usam perguntas não uma dúvida das criaturas que eles teve alguma que foi realmente inspirada em mitologia ou foi realmente coisa da cabeça de Deus as curiosidades que ele criou na cabeça boa pergunta pergunta bem interessante vamos lá o próprio Necronomicon que eu não citei o Necronomicon é uma criação dele que até hoje o pessoal faz uma mitologia dizendo que o Necronomicon existe não é ele existe ele foi proibido não o Necronomicon foi uma criação de Lovecraft atribuído a um árabe louco Abdul Haul Hazar quem é esse árabe louco? boa friend era o pseudônimo que ele usava o que isso tem a ver com minha pergunta e esse árabe louco era baseado nas mil e uma noites tá entendendo? ele se baseia nas mil e uma noites para criar esse árabe e esse árabe criou o Necronomicon o Necronomicon Nialatotepe que eu falei que eu gosto muito dele ele é o chamado faraó negro ele vamos dizer era os próprios deuses egípcios o passatempo Nialatotepe que o caldo se informa é enganar a humanidade então gosta de fazer e o trígues entre os seres humanos para ver os seres humanos se destruírem então você pegar os deuses egípcios era a própria encarnação do Necronomicon e fazer eles regiarem e Dargum é o nome de um deus ó exatamente Dargum é um deus subério é um nome denominado é um deus subério a própria bíblia cita Dargum você pega a bíblia você vai ver o nome do testamento citações a Dargum e depois o próprio Shubi Nigurá uma conhecido como bode negro também é o mesmo nome Dargum só traduzido e também pega a ideia do bode do antigo testamento que foi se popularizando em diversas outras religiões dúvida relacionada mais alguma dúvida vamos só procurar vira assim é porque a questão do Nehrotep C era o que era de mil faces não como era o caos sem forma o e em cada conto tem dois contos que fica implícito por exemplo que na verdade a criatura por trás é justamente de Alotep mas representando muitas vezes um baseado até nessa questão dos movimentos assim de religião não sei o que né uma questão de propriedade do seu neus subério exatamente por isso assim é uma criatura que eu gosto muito é como se fosse o médium dele para acessar esse um grande sacerdote de Azatote vamos dizer que em Alototep o que mais anda na terra tem mais interesse nos seres humanos inclusive é porque tecnicamente se todas as outras criaturas estavam nem aí para o ser humano Nehrotep é a única que está aí por causa que ele curte o sofrimento da gente exatamente só um detalhe não é por conta disso que eu gosto dele não não é só por conta do seu professor faço erro com a expressão de aula eu gosto da rototeca não é por conta disso infelizmente não vai ser ouvido na mesa hoje tá no âmbito bom por isso mais algumas dúvidas? é uma dúvida uma dúvida pessoal existe várias adaptações de alguns contos e até mesmo inspirados eu já assisti alguns e nenhum tem muita ligação a ver qual é a maior dificuldade de trazer a essência dos contos e se existe um filme que passa a ideia ou a essência de algum conto e fizeram essa pergunta nessa semana num fórum na internet já assisti diversas adaptações do Lovecraft mas não gostei vou citar algumas as mais famosas Herbert West Reanimator um conto muito bom a adaptação o Stuart Gordon se diz fã de Lovecraft mas os três filmes que ele faz fazem a Lovecraft eu vejo mais desculpa pra botar pornografia no conto original Herbert West Reanimator você não vai ter nenhum detalhe bem importante que eu não falei você não tem romance nas histórias de Lovecraft bem diferente da maioria das histórias você não vai ter um herói viril a mocinha se apaixonando não os caras só se ferram são eruditos estudiosos ninguém fica vivo ou vivo ou doido e não tem um romance não se tem vem dizer figuras femininas tanto que nos RBGs você vai botar alguém feminino avisa não pode ser militar não pode ser judicial lembra que é 1920 então assim eu aviso logo na mesa se eu lhe tratar mal entenda que é o seguinte é a época a mulher mas não sei o que eu faço ela vou para o seu lugar quem assistiu Mulher Maravilha tem aquela parte que ela entra na sala de discussão de guerra a resposta do soldado é bem simples quer deixar uma mulher entrar aqui o que essa mulher está fazendo aqui é a época então não entra é o mestre que está fazendo isso é é é é é é é muita coisa que eu noto em cima desse tipo de horror e Sandino já jogou muito comigo também e eu costumo fazer a minha sessão é de high fantasy a mesma que a gente joga mas sempre que a gente passa por uma sexta-feira 13 eu monto uma sessão focada em terror eu gosto de pegar os meus jogadores de surpresa assim e eles sempre se pegam nesse jeito eu separo o grupo Alguns poderes são anulados O Healer, o Healer geralmente é o primeiro que percebe Porque ele é o primeiro que se sente inútil nessas horas E uma coisa que eu percebo muito nesse tipo de horror Que é muito difícil adaptá-lo para as telas Porque ele é um horror muito mais fora do alcance da pessoa A gente lá em casa esses dias assistiu um filme horroroso Uma adaptação de uma obra de Sifan Kine In the Heart and the Tall Grass Que ficou com o Matagal Cara, a obra é boa Quando você entende o que aconteceu no filme, você faz A ideia é maravilhosa Mas a adaptação é sofrida Você passa uma hora assistindo aquilo Só para tentar entender o que está acontecendo Tem muita coisa gráfica Na forma como a gente trabalha Eu acho que até Silas devia estar aqui para falar sobre isso Que é a forma de cinema Tem muita coisa gráfica Na nossa forma de entender o horror e de sentir o horror É muito mais fácil trabalhar um filme de lobisomem De vampiro Você entende o que está acontecendo É dor, é morte Quando se trata de insanidade Incompreensão Dobras temporais Paradoxos O que está acontecendo Eu não sei É justamente daí que vem o vídeo Passar isso em uma tela é muito difícil Já assistiu a soma negra? Não Eu estou com ela para ler Minha mãe já leu Eu já assisti o filme Não me dá para ver Eu fiquei referência a outros livros Mas eu não sei Então eu acho que a gente vai ver alguma coisa A gente vem aqui em casa Ela já pode ficar feia Então respondendo a última pergunta Respondendo a última pergunta Tem obras bem adaptadas no Of Craft? Tem Vou citar três Chamada e continua em 2005 O filme é preto e branco O filme é bruto E foi feito Pela Racky House Ou seja Foram feitos Poufantes Perdoa de São Paulo Segunda Segunda Um Sussurro na Escuridão Também feito Preto e branco O final para mim cagaram Mas é opinião minha O final para mim Gosto de coisas fieles Mas assim O final é bom É Para Sandino não Logo dizer É opinião minha E o último Lembra do Stuart Gordon Ele fez Combiong Ele fez Reanimento Ele fez O Inominável Para mim Desses três que eu citei Só o Reanimento Salvo um pouquinho Mas De maneira mais recente Ele lança Dagoon E Dagoon Ele é uma adaptação Bem fiel Em suas proporções A sombra A sombra sobre Esmalt Então Essa é a fidelidade Tá certo Deu uma pergunta ali Sobre bestiário Sétima edição Então o nome não está Com bestiário É o livro de monstros Mas é o guia de campo De São Péter O guia de campo São Péter A Miog já lançou Já está vendendo O guia de campo São Péter Mais alguma dúvida Então vamos encerrando agora Ó Um detalhe Nós temos ali Nosso livro de visitas Ficaremos muito felizes Tem um nomezinho As folhas Tudo tirado Do Fnoto Tá certo Ah Beleza E nós temos Essa ficha aqui E essa ficha Bem simples Com o sistema de RPG Que você joga Que você costuma jogar É mais pra gente Crescer cada vez mais Na área do RPG E fazer essa cena Ficar mais linda Só que vale Só que vale Um prêmio Oi Vale um prêmio Pessoal que está aqui Na área de jogos Pessoal que está aqui Na área do museu Por que é museu? Porque é antigo Eu sou antigo também Deve estar no museu Porém Porém não está No museu Parado Pessoal Quem respondeu O formulário Está com Pessoal